Roberto, o que é isso? Moto nova! Moto nova, irmão! Eu comprei essa moto aqui A Claudia te deu Ah, ela nem gosta de moto Pois sobe aqui com essa moto Que eu dou conta, irmão Moço Venha cá, venha Lá vem ele, o motoqueiro da noite Não adiantou nadinha esse jeito que eu dei, hein Vai Queria ficar de frente, não deu certo, não Que giro foi esse? Eu sou... Vai, então canta a música O motoqueiro da noite Eu quero ficar reto aí Rapaz, mas o cabo é folgado Olha, vem para cá dos outros para dormir, olha O Roberto Agora vai iluminar, cadê? Vou desligar o ventilador Ixi Calor danado Liguei para nós Acabou a energia, foi? Eu foi quem desliguei Por quê? Ah, cação-serviço, Roberto Tá descansando Anda, vai trabalhar O teu cachorrinho está deitado aqui, olha Vai trabalhar, anda, 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 anda Vamos se arrumar Vê daqui Ei, vai cair, gente É aqui, gente É a casa dele aqui, olha Vamos ver Ele é humilde demais Bora Ele recebe todo mundo na casa dele Mas será que... Chega, chega Ele convidou a gente Não, eu que mando aqui, moço Aqui é eu que escolho quem vem para cá Tá certo, sai Vai ser uma amiga, olha Mas tu avisou para eles Que nós rirmos Não precisa avisar não, moço Estão falando, vocês vão ver Então bora entrar então Eu quero tirar foto com ele, gente Calma Eu quero tirar foto Ei, serva Se tiver uma picanhazinha É eu, Roberto O que é que tu quer? Eu trouxe o pessoal para nós comer uma carninha aí Essa Não, hoje não vai dar não, Roberto Cervejinha gelada, serva também Cerveja Cerveja? É Vamos né Bora lá então Não vai dar não, hoje não vai dar não, Roberto Não, você tem que me avisar de convidar os outros, rapaz E eu tinha a cerveja O máximo, serva Eu disse que tinha avisado para ele Ainda ficou com a cerveja Acho que ele está Espera aí E se arrumar Vai-te embora, rapaz Eu disse que esse negócio não ia dar certo Tu fica chamando a gente E ainda ficou com a cerveja E a cerveja E a cerveja É, não vai dar não, hoje, gente Acho que Vamos embora Não, simbora Não, não Não, não De outro dia nós vê, né Como é que fica Não, mas como é que fica o quê? Tu chamou e disse que nós podia vir todo mundo para cá E aí agora tu vai para onde? Não, ele disse que hoje não dá Aí vocês chamam o Uber E aí E aí A moça pega, entra E aí E aí E aí E aí E aí